Bom dia, gente! Terceiro vídeo do canal. E hoje a gente vai pra Trancoso. Daqui a pouquinho, na verdade, a gente vai tomar um café muito rápido. Nem sabemos se vai dar tempo de a gente tomar café, né mãe? Porque a gente decidiu hoje a viagem e estamos atrasados. E agora a gente já está saindo do hotel. Vamos tentar tomar o café da manhã. E é isso. E a gente vai pra Trancoso. Aí lá eu vou mostrar pra vocês. Vamos ver como que é o café da manhã também aqui do hotel. E lá vamos nós. Estou de biquíni, com uma sainha por baixo. E é isso. Já pegamos o café da manhã. Vou mostrar meu prato pra vocês. Esse é o meu pratinho da manhã. Pãozinho, presunto, queijo, abacaxi e um bolo de chocolate. E esse é o da minha mãe. Toda fitness. Abacaxi, mamão, queijo e torrada. E um café, né Lini? Olha essa vista, que linda. Gente, não deu muito tempo da gente tomar o café da manhã no hotel. Foi muito correndo. A gente colocou a comida na boca e engoliu, literalmente. E agora a gente está aqui no ônibus. Na verdade, a gente fechou um pacote de viagens, né? Aqui em Porto mesmo. Inclusive, se vocês quiserem indicações, quando vocês vierem pra Porto Seguro, eu vou estar deixando aqui na descrição o link da agência que eu fechei, tá? Vou mostrar um pouquinho depois do ônibus pra vocês. E a gente está indo pra Trancoso. A gente literalmente engoliu o nosso café da manhã, sério. Eu vim comendo bolo. Estava comendo bolo até agora. Porque, na verdade, a gente fechou em cima da hora. A gente fechou hoje e a gente já queria fazer alguma viagem hoje. E aí fica difícil, né, gente? E aí o pessoal da agência ia sair daqui 20 minutos, assim, que a gente fechou. E foi isso, tá? Vou gravar tudo pra vocês. E deixa eu mostrar mais ou menos como que é o ônibus aqui. A gente fechou um pacote com quatro viagens. Não é quatro viagens? Quatro atrações. Uma que é pra Coroa Vermelha, com Aldeia, Trancoso, Arraial da Ajuda e Praia do Espelho. E hoje a gente está indo pra Trancoso. E é isso. Lá vamos nós. Olha essa janela desse ônibus. Não, sem condições, sabe? Pra você realmente aproveitar a vista, sabe? Curtindo. A gente parou aqui num hotel pra pegar outras pessoas que vão fazer essa viagem com a agência. Então é um ônibus que eles vão parando em hotel por hotel pra pegar as pessoas e fazer esse tour, né? Essa viagem. Nossa, primeira parada. Muita cocada. Ó. Doces. Ó. Gente, olha o tanto de cachaça que tem. Ó. A quantidade. Vamos provar umas cachaças aqui. Deixa eu pegar um copinho. Ó, comprei aqui esse salgadinho, que ele é um salgadinho de aipim. É de cebola e salsa. Aipim, gente, é mandioca, tá? Maravilhoso. Como chama? É batata chips, né? Uhum. De aipim. Não é batata, na verdade. É aipim e chips. Chegamos em Trancoso. Tá com vocês o dia todo, né? Mudadinho de vocês. Tá bom. Tá onde, mãe? Tá onde, mãe? Aqui, a cabecinha dele pra frente. Aí o celular já cai aqui embaixo. Olha ali, entrando lá, ó. Meu Deus. Chegamos em Trancoso. O mundo que a gente passou pelo Mangue. Mangue? É. Onde tem um monte de caranguejo. Eu gravei, mas eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, né? Porque eles são bem pequenininhos, né, Lia? Depois, você tira uma fotinha e você coloca assim. Para que você fique de cá. Você tira foto? Eu não tirei foto. Eu tirei. Gente, hoje tá bem quente. Graças a Deus, né? Tenho nem que reclamar desse sol quente. Não, é óbvio. Olha ali. Tira foto? Tô gravando. Olha só que legal, né? Ai, que bonitinho. Show. É um zinho. Eles entrando. Vamos. E aí eu coloquei essa canga aqui para cobrir um pouquinho mais. Que você comprou aqui em Porto Seguro. Comprei, gente. Nem mostrei para vocês, né? E ela tem escrito todas as praias que tem aqui em Porto Seguro. Muito linda. Tá? Tá? Tá ali, ó. Já estamos conhecendo aqui as praias de Tramposo. Gente, estamos fazendo umas fotos também. Ai, meu Deus. Estão passando aqui numa... Na... Na... Na mar aqui. Tá me levando, mas tudo bem. Ficou com medo só. Ai, cansei de passar nesse negócio. Olha a dona Lini. Já saímos da praia. Agora estou indo para o ônibus, porque a gente vai fazer um outro passeio. Na verdade, a gente vai conhecer agora o centro histórico aqui de Trancoso. E a gente vai no Mirante. E meu cabelo está, assim, bem feio, gente, porque eu entrei na praia, né? Então, tipo, água salgada. Enfim, me destruiu um pouquinho. Mas é isso. Agora viemos conhecer o quadrado aqui de Tramposo. Que tem várias lojinhas. É bem cultural aqui, né? Já saímos da praia, mas já estamos, assim, super, super, mega cansados. Sério, canso demais pra... Inclusive, eu tô até vermelha no rosto, né? E eu vou filmando aqui um pouquinho pra vocês. Não sei se eu vou conseguir filmar tudo, por conta que a bateria do meu celular, ela está acabando. Mas é isso. Olha a dona Lini ali atrás. Ó, tá vendo? Aqui tem algumas feirinhas, umas lojinhas ali também. Ó. Ah, ali tem tapioca, tem umas barraquinhas de comida, tá vendo? Gente, aqui é muito bonitinho. Eu tô ficando pelada aqui com essa roupa. Vou gravar, vou virar pra mostrar pra vocês. Bem legal aqui, muito legal. Fiz uma trança, gente, no meu cabelo, porque assim, tá bem precário. Gente, já chegamos de trancoso. E eu estou, assim, muito queimada. Tô um camarãozinho, olha isso. Já tomei banho, lavei meu cabelo. Tô aqui tomando uma ice, ó, de limão. Pra dar uma animada. Gente, tô com muita, muita fome. E, ó, coloquei aqui um lookinho só pra ficar em casa mesmo. Não sei se a gente vai sair. Se a gente for sair, não sei se eu vou assim ainda. Tô colocando a mão aqui, sendo que nem tem bolso. Mas é isso. Só passando aqui pra dizer pra vocês que eu estou, sim, um camarãozinho. Olha isso. E eu achei que eu nem tinha pegado muito sol. Só agora que eu tô sentindo, sabe? Mas é isso, gente. Não sei se eu vou fazer alguma coisa. Se eu for fazer, eu mostro pra vocês. Provavelmente a gente vai sair pra comer, sabe? Pra algum lugar, assim. Mas eu nem vou passar maquiagem, tipo, nem nada, sabe? Talvez vou secar só meu cabelo. Que, inclusive, eu tenho que pegar o secador lá na portaria. Portaria? Acho que é isso. E é isso, gente. Dando uma animadinha, né? Na minha noite. Segundo ou, né? Oi, gente. Bom dia. Hoje é o nosso terceiro dia aqui em Porto Seguro. E hoje a gente vai pra Raiada Ajuda. E hoje eu tô levando o meu carregador, então. Eu vou conseguir gravar tudo pra vocês. A Lina já está aqui. Bom dia. Hoje o dia tá um pouquinho estranho, né, mãe? Tá. Parece que tá meio nublado, sabe? Mas, enfim. Hoje a gente acordou mais cedo. A gente se programou. Não saímos no horário que a gente queria sair ainda, mas programamos melhor. É melhor do que ontem, né? Porque ontem o nosso passeio foi bem em cima da hora. Aí agora a gente tá indo lá tomar café da manhã. Provavelmente eu vou encerrar esse vídeo hoje. Depois da viagem e tudo mais. E depois eu continuo gravando pra vocês. Mas é isso, ó. Lookinho. Coloquei um biquini rosa. Eu tô toda assim, colorida, né? Um colarzinho azul de miçanga que eu fiz. Inclusive tem vídeo no canal. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir. Que eu ensino vocês fazerem essas pulseiras, colares, enfim. E é isso. Até mais. Gente, esse vai ser o nosso café da manhã. No meu, né? Na verdade, esse vai ser o meu, né? Eu peguei uma esfirra de carne, um pão natural, presunto e queijo, um mango e um pãozinho pra comer com presunto e queijo. E um suquinho de goiaba. Ai, minha mãe, ela pegou mamão, manga, queijo e pão. Francês. Bem fitness, né? E esse café sem açúcar. Bom dia. Chegamos já em Arraia da Gida. Gente, aqui é muito bonitinho. Bem mais tranquilo do que em Trancô, sabe? Mas eu acho que é essa praia, né, mãe? Como chama a praia que a gente tá aqui? Acho que é Itanema. Itanema? Não, Itaim. Não, Itaim é São Paulo. É parecida alguma coisa assim. Ai, gente, eu não lembro agora o nome. Mas é um lugar assim, bem mais tranquilo do que a gente tava ontem. Vou gravar aqui pra vocês. E ali, ó, é o restaurante que a gente tá aqui. Ó, tá vendo? É muito mais tranquilo do que a praia que a gente tava ontem. E essa praia fica aqui em Arraia da Gida. Não vai até deixar a areia aqui. Não vai ter que ver se eu vou falar. E eu também não vejo. E eu também não vejo. E eu também não vejo. Olha só, gente. Aqui tem argila branca. Tá, então eu vou levar um pouquinho embora pra gente fazer aquele espadeio. Com Arsila de Arraia da Gida. Se aproxei. Quem diria que esse paraíso tá bem do lado da barraca, né? Muito bem. Aqui, ó, essa linha ao meio, mais escura, é a rocha. A parte de cima, areia. E essa parte mais branca é a argila. A mesma argila que é usada em estética. É tratamento de couro cabelo. Esse foi o nosso pratinho. Frango, batata e salada. Bom dia, gente. Como vocês estão? Hoje é nosso quarto dia aqui. E hoje a gente vai pra Coroa Vermelha. E conhecer a aldeia. Hoje a gente vai sair daqui um pouquinho mais tarde. A gente vai sair com um guia 8h50. Então a gente tá indo agora tomar o café da manhã. Ó, coloquei esse lookinho aqui, gente. Pra ir lá tomar o café da manhã. Tô aqui esperando minha mãe. Hoje o dia tá um pouco diferente, mas acredito que o sol... Ó, tá vindo, sabe? Aqui às vezes chove, mas do nada começa o solzão. E é isso. Bora lá tomar o café da manhã. Bem reforçado. O dia tá lindo. Ó, peguei aqui um pão recheado, presunto e queijo, esfirre de frango e esponzinho, tá vendo? E um suco de caju. Os corais, gente, ele tem duas funções. A primeira é diminuir a intensidade das ondas, né? Então ele chega aqui na costa, a água fica bem mais fraquinha quando a gente tem essa junção de corais. É por isso que se a gente tiver num horário de maré baixa, a prédio de coroa vermelha sempre vai ser mais... É bem legal, se for mais lindo, entendeu? Fica à vontade, tá ligado. É só de raiz, homem. É, gente. 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 Aqui é a aldeia Pataxó, onde ficam os índios. Olha só que legal, gente. Muita cultura, né? Só falta o pessoal me confundir aqui, né? Olha que bacana, gente, a aldeia. Pra quem é? Olha só que legal, gente. É, gente. Tchau. 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 Gente, eu gostei muito daqui, é bem legal assim, são culturas diferentes porque a gente está acostumado e agora a gente vai ter uma palestra. Olha que lugar incrível, olha isso, aqui na aldeia. Porque só aqui um é o bem e o outro é o mal. O que é escolhido fica na aldeia e o que não é escolhido ou é enterrado vivo ou é jogado fora também. E algumas aldeias também não aceitam amanhã ser solteiro, né? Ah, não sabe quem é o pai, não aceitam. Então o meu povo é diferente. Porque a nossa matéria sempre aconteceu o massacre, teve reunião com o meu povo e a gente falou assim, as crianças que vão nascer no fundo desse massacre, a gente não vai jogar fora. Porque as que vão vir não tem culpa do que aconteceu, né? Então no meio do meu povo você vê bastante, vai ser um pato de choro com o cabelo cacheado, um pato de choro com o cabelo livre, um mais alto, um mais baixo, um mais forte, um mais maio, por conta dessa mixigenação que rolou alguns anos atrás, né? E muitos fugiram para fora da aldeia. Quando ela retornava depois de alguns anos, já botaram casada com pessoas diferentes. Então, e quando você casa com uma pessoa, você não casa só com ela, né? Você casa com a família também, né? A família vem de brinde, né? Pessoal, saindo lá da tribo, agora a gente vai ficar aqui na cabana dos corais. Gente, hoje o tempo está estranho, sabe? Literalmente. Bom dia, gente! Hoje já é quinta-feira. Nossa, já acabam os nossos dias aqui. E nós estamos indo para a Praia do Espelho. Agora a gente vai lá tomar café da manhã e depois pegar o ônibus, igual os outros dias, né? E é isso. Esse vai ser o meu cafezinho hoje. Pão, presunto de queijo, torta de calabresa, croissant e abacaxi e suco de acerola. Gente, hoje eu não gravei para vocês, né, indo tomar café da manhã e tudo mais. Acordei super, super animada, feliz, porque hoje o sol, assim, veio para brilhar, até mais que eu. E a gente agora está aqui no Centro Cultural de Porto Seguro. A gente está aqui no RG, né, do Brasil. E vou mostrar um mirante para vocês, que lindo. Olha isso aqui, atrás de mim. Eu não estou conseguindo chorar direito, mas beleza. Comprei essa chokerzinha, que ela vira um colar, tornozeleira. Olha esse mirante. Aqui no Centro Cultural de Porto Seguro, gente. Não dou conta, não, né? Olha isso, o Brasil. Que coisa mais linda. Olha a pista também. A gente passou para vir aqui em cima. É fora da casinha. Para lá, gente, é onde a gente está. A gente está bem para lá. A água lá é muito mais clara, sabe? Aqui ela é mais escura. Aqui atrás ela fica mais clara, mas para lá é bem clara. Tipo, é bem verdinha, sabe? Gente, já estou na minha casa aqui em Lins. E eu estou finalizando o vídeo. Vim contar para vocês que assim, eu não filmei tudo, sabe? Tudo que eu fiz. Porque eu realmente fui para descansar, para viajar, para relaxar. E eu tirei um tempinho para mim. Então eu gravei para vocês estarem comigo um pouquinho nesses momentos. Que foi muito bom, foi maravilhoso a viagem. Mas assim, eu não consegui filmar tudo, sabe? Porque se eu filmasse tudo, eu não ia conseguir aproveitar a minha viagem. Mostrei para vocês alguns passeios que a gente fez lá. Se vocês quiserem um vídeo específico sobre a viagem. Quanto que eu gastei. Dicas, como chegar nesses pontos turísticos. Comenta aqui embaixo para mim no comentário. Que eu gravo para vocês um vídeo específico falando sobre isso. Então é isso, um grande beijo e até o próximo. Tchau!